Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVDs. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Jê Ruivo tá aí! Jê Ruivo e manda a maldade embora, pela mãe que pede imbora. Sei que tá difícil, infelizmente vejo muito disso e a maldade que domina a gente, vióvilão tá ligada em a mente, tem que tá com o pé no chão consciente, somente Deus que protege a gente, dessa maldade que irradia sem dó, vejo o semplante, tristonho de só. Daquela mãe que passou várias horas pedindo a Deus que proteja agora, seu filho que passa a porta fora, agradece quando ele tá de volta. Desse mundo tenebroso perigo, desse louco caminho de espinho Onde é trancar o clã que do gatilho, mas nem dá tempo no elfinão Levanta a cabeça e enfrenta o mundão, levanta uma rosa e revolve no chão Trá desse vale de escuridão, cê sabe que pode bem mais né Jão Não queira ver a mãe chorar no caixão, te sinto que foi melhor assim Leve de pai e cuida por mim, escutei o barulho do tiro Lá se vai mais um de seus filhos, e ali outra mãe que chora Que fala meu Deus e agora, esse mundo que jaz no maligno O pai protege seus filhos e manda a maldade embora Pela mãe que pede e implora, escutei o barulho do tiro Lá se vai mais um de seus filhos, e ali outra mãe que chora Que fala meu Deus e agora, esse mundo que jaz no maligno O pai protege seus filhos e manda a maldade embora Pela mãe que pede e implora Sei que tá difícil, infelizmente vejo muito disso E a maldade que domina a gente, que o vilão tá ligado é a mente Tem que tá com o pé no chão consciente, somente Deus que protege a gente Dessa maldade que irradia sem dó, vejo semplante, tristonhos e só Daquela mãe que passou várias horas, pedindo a Deus que proteja agora Seu filho que passa a porta fora, agradece quando ele tá de volta Desse mundo tenebroso o perigo, desse louco caminho de espinho Onde é trancar o clã do gatilho, mas ainda tem quando é o final Levanta a cabeça e enfrenta o mundão, levanta uma rosa e revolve no chão Sai desse vale de escuridão, cê sabe que pode bem mais nejão Não queira ver a mãe chorar no caixão, te sinto que foi melhor assim Leve de pai e cuida por mim Leve de pai e cuida por mim DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Escutei o barulho do tiro Lá se vai mais um dos seus filhos E ali outra mãe que chora Que fala meu Deus e agora Esse mundo que jaz no maligno O pai protege